Boa noite. O nóis está ligado. Boa noite. Eu peço a vocês para desligar o celular para o objeto, e a gente esquece. Bom, eu conheço o nosso bom conferencista de hoje, o Marcelo Coelho, desde o terceiro ciclo, que foi sobre a ética, mas ele não participava como conferencista, eu conheci no MASP, cobrindo para a Folha de São Paulo, quer dizer, algumas das conferências. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo trabalho do Marcelo, porque, sem demérito de bons, alguns bons jornalistas, ele é dos poucos jornalistas que pensam. É verdade, é verdade. Eu não estou fazendo blague, não, pelo seguinte, porque quem conhece um pouco a trajetória dele, os ensaios que ele escreve, um livro muito interessante sobre o Montaigne, literatura também. É um jornalista que se dedica a trabalhar o pensamento. e a gente sugeriu a ele, ele aceitou falar de um tema complicadíssimo, que foi objeto de uma discussão muito mal posta na época, é o silêncio dos intelectuais. Quer dizer, é um tema importantíssimo, porque a gente considera, a hipótese da gente, que a figura do intelectual perdeu muito a sua razão de ser a partir de umas grandes transformações. A gente pensa que o grande nome de um grande intelectual que a gente tem foi o Sartre, não é, quer dizer, que era referência, e essa referência hoje tende a desaparecer. É um pouco isso, não sei se o Marcelo vai concordar comigo, mas era essa a hipótese da gente quando a gente fez esse ciclo, e a imprensa tratou muito mal, porque pensava que era outra coisa. Bom, eu só tenho a agradecer imensamente o nosso bom e querido Marcelo por mais essa participação, e passar a ele a palavra. Obrigado, Marcelo. Bom, obrigado pelas palavras que o Adalto acaba de pronunciar, e, novamente, obrigado pelo convite que ele me fez para esse ciclo de conferências, que, como vocês sabem, está marcando 30 anos de uma atividade dele, uma atividade constante em favor de ampliar o alcance do debate intelectual para o público, tanto dentro quanto fora das universidades. Eu acho que, desde os primeiros ciclos que ele organizou, isso já faz 30 anos, sobre cultura dos anos 70, e depois levantando temas específicos e inusitados para a época, quer dizer, lançando novos temas ao debate, como foi o caso de os sentidos da paixão, o debate sobre a ética, ou o olhar, o Adalto tem tido um papel, que eu digo sem nenhum favor, que tem sido um papel único no Brasil, no sentido de estimular os seus colaboradores a pensar sobre novas questões, e, no meu caso, a me ajudar a pensar também, a ser um jornalista que pensa, porque, se não fosse por ele, eu estaria pensando muito menos, porque, cada ano que ele me convida, eu tenho que pensar sobre alguma coisa em que eu não tinha pensado antes. Isso realmente é um privilégio para mim, que esses convites se renovem, e procurando também sempre formar as minhas opiniões sobre os temas que ele propõe. Esse ciclo, como se sabe, tem um aspecto retrospectivo, ou seja, cada um dos conferencistas retomou, revisitou um tema que foi objeto de um ciclo anterior, durante um ano inteiro, em cada ano, se falou de um desses temas que está sendo revisitado hoje em uma conferência só. Então, para mim, coube eu falar sobre esse tema, o silêncio dos intelectuais, que foi o que ocupou os participantes, os convidados do Adalto, em 2005, que não por acaso foi o ano do centenário do nascimento do Sartre. Então, eu vou dividir essa palestra em três partes. Na primeira, eu vou retomar as questões que estavam em jogo quando o debate foi feito em 2005. A segunda parte seria de atualizar para a situação atual as coisas que me parecem talvez diferentes ou que mereçam ser retomadas com relação ao que foi falado há 11 anos. E a terceira parte tentaria avançar um pouco no que me pareceria ser hoje a atitude possível para os intelectuais do presente. Então, eu começo revisitando o ambiente em 2005. Naquele momento, quando os debates estavam sendo realizados, estavam em jogo três questões de natureza, como o Adalto lembrou, muito distintas. Em primeiro lugar, havia a memória do Sartre, do papel que o Sartre exerceu no século XX, e essa referência, essa lembrança, colocava em questão, como ainda hoje está em questão, toda a transformação que ocorreu no papel e no prestígio dos intelectuais, comparando com o que existia em 1940, 1950, 1960, na época em que o Sartre exercia sua maior influência e tinha o seu maior prestígio. não parecia em 2005, como não parece agora, que houvesse intelectuais da mesma estatura do Sartre e interessa saber um pouco o porquê e o que justifica essa situação. Essa era a primeira questão que estava em jogo em 2005 e naturalmente continua em jogo hoje. Em segundo lugar, uma segunda questão que estava em jogo em 2005 é que o ciclo se relacionava, desde aquela época, com uma preocupação que continua presente cada vez mais no pensamento do próprio Adalto, que é a ideia de que nós, num momento contemporâneo, não vivemos apenas uma situação de crise, uma crise política, uma crise econômica, uma crise cultural, mas porque quem fala em crise pensa em superação e pensa em passagem para um estágio futuro e tem em mente uma perspectiva de futuro. Para o Adalto, não cabe falar em crise para descrever o que a gente está passando hoje ou estava passando em 2005, mas cabe falar, sim, em mutação. Para o Adalto, nós vivemos um momento de mutação e não de crise, porque é um avanço tecnológico, a tecnologia parece se acelerar de tal forma que não se vê acompanhado de nenhuma nova concepção de mundo, de nenhum horizonte de pensamento novo e nenhuma ideia de futuro sendo formulada. Se você pensar os grandes momentos de progresso material, como a Revolução Industrial ou a época das grandes navegações e do descobrimento, havia uma modificação ou havia um mundo do pensamento acompanhava essas mudanças tecnológicas e o que caracteriza a situação de alta aceleração tecnológica atual, no momento atual, para o Adalto é que não existe esse acompanhamento espiritual, intelectual, filosófico capaz de responder ou de corresponder a essa aceleração tecnológica. Então, a ideia do silêncio dos intelectuais correspondia a esse domínio atual da absoluta materialidade tecnológica. Esse domínio tecnológico se impõe sobre o corpo, sobre o pensamento, sobre a moral, sobre a sociedade sem que nenhum pensamento dê conta do que ocorre. Então, há um silêncio do intelectual nesse sentido que há uma quase, não é um silêncio voluntário, há quase um mutismo do intelectual diante do que acontece. Essa é a segunda questão que estava colocada em 2005 e cada vez com mais intensidade continua colocada agora no pensamento do Adalto. O silêncio seria melhor haver mais silêncio do intelectual, no caso, o intelectual está tendo uma repercussão realmente acima do esperado. Bom, em terceiro lugar, o tema do silêncio dos intelectuais sofreu em 2005 daquela coincidência infeliz a que o Adalto indiretamente se referiu porque naqueles anos de 2005 se deu a primeira revelação a respeito dos primeiros deslizes éticos do PT e do governo Lula com o escândalo do Mensalão. Era um tempo em que quando o marqueteiro do PT confessou ter recebido dinheiro de Caixa 2, muitos simpatizantes do PT ficaram em estado de choque e reagiram com lágrimas ao que tinha acontecido. Então, a perplexidade foi muito grande diante das práticas do governo Lula naquela época e isso teria também produzido uma espécie de silêncio ou de mutismo por parte dos intelectuais próximos do partido, os quais, até pouco tempo antes desses acontecimentos, insistiam especialmente na diferenciação que o projeto do PT poderia introduzir na ética pública, no trato dos recursos públicos e no modo de se fazer política no país. Então, havia uma coisa de si, mas como isso aconteceu? Bom, naquele ciclo, em 2005, eu tratei de um assunto específico que foi a análise do pensamento do francês Julien Bandard, um intelectual francês da primeira metade do século XX, que escreveu um clássico sobre o tema intitulado A Traição dos Intelectuais em 1926. A minha ideia foi contestar a visão que naturalmente se tem desse autor, que em geral se diz que o Julien Bandard era uma espécie de defensor do não-engajamento. Ele se considera que a ideia da traição dos intelectuais para Julien Bandard era quando o intelectual se mete em política ou se deixa em termos da verdade abstrata, da poesia pura e do ideal mais elevado. O próprio Sartre criticava o Julien Bandard em base nesse tipo de interpretação. A de que Bandard estava errado porque ele defendia a torre de marfim, defendia que o intelectual se mantivesse acima das disputas políticas. Mas essa interpretação e que é a interpretação na qual o Sartre baseia sua crítica, a meu ver não se sustenta. O Julien Bandard chama de traição dos intelectuais mais uma outra coisa. Ele não chama de traição a participação do intelectual no debate político. Ele próprio foi um veemente participante de todos os debates políticos de sua época, a começar do famoso caso Drey Fuse em 1906 e um veemente adversário das políticas de conciliação com o nazismo durante a década de 1930. Ele dizia até que nós temos que destruir o nazismo assim como nós tivemos que entrar na guerra de 1914 porque a Alemanha é o câncer da Europa. E ele se vê por essa frase o quão combativo e veemente ele era e o quão distante ele estava de ideais abstratos e de considerações puramente filosóficas. O que é a traição dos intelectuais para o Bandai então? Não é o engajamento mas sim a atitude de colocar o pensamento a serviço da razão de Estado. É você como intelectual funcionar como propagandista e como ideólogo em favor em benefício daqueles que defendem o uso da força e não do pensamento do debate e da persuasão para se manterem no poder. Eram os intelectuais de direita e especialmente os que eram abertamente fascistas que para Julián Bandai estavam fazendo a traição dos intelectuais. Por que eles traíam sua função intelectual? Porque o intelectual fascista estava fazendo o elogio da força bruta da guerra da intimidação e estava abandonando o primado da razão do pensamento da busca pela verdade e pela justiça. Nesse sentido, a traição dos intelectuais não se opõe ao engajamento, mas ela reflete essa submissão do pensamento à força e à estratégia da razão de Estado. Naturalmente, também na esquerda predominam, não só entre os fascistas, mas também na esquerda predominou e predomina a ideia de que falar a verdade pode ser contraproducente para a causa e que por razões de tática política, isto é, por razões de Estado, é preciso silenciar, mentir, distorcer os fatos. Grandes intelectuais, como o próprio Sartre, por mais de uma vez, caíram nesse tipo de traição em nome do que eu considero uma ideia errada de engajamento. O engajamento é uma coisa necessária quando princípios básicos como verdade e justiça estão em jogo. O engajamento foi necessário no caso do Dreyfus porque um cidadão francês estava sendo acusado de trair a sua pátria, estava sendo acusado sem que ninguém, exceto os próprios militares, tivessem acesso ao processo em que ele estava sendo julgado. O processo era secreto e ele foi condenado à prisão perpétua em cima de um processo perpétuo. Então, diante de um escândalo desse tipo, o que estava em jogo era a questão da verdade e da justiça. Nesse momento, o engajamento é necessário. Agora, o engajamento para mim me parece uma farsa ou uma traição quando o intelectual se reduz simplesmente a obedecer a raciocínios de tática política. Essa é a posição do Julián Bandar e é uma posição que eu considero correta também para os dias de hoje. Dito isso, eu faço, então, uma atualização breve. Isso é o que estava sendo discutido em 2005 e eu faço uma atualização breve desses três problemas que cercavam a questão do silêncio dos intelectuais. Naquela época, eu faço uma atualização para a situação atual. Em primeiro lugar, eu diria que, em um plano muito empírico, muito fatual, não há propriamente, a gente não verifica propriamente um silêncio dos intelectuais no momento. Eles andam falando bastante. No plano nacional, eu acho que houve um grau de exacerbação de discussões políticas e ideológicas muito grande nos últimos anos e os defensores do PT e do Lula não se encontram tão perplexos como estavam em 2005. O debate está aí, quer dizer, com a pobreza que você possa pressupor ou com o baixo nível que existe, a gente vê intelectuais de direita extremamente ativos no Brasil e intelectuais de esquerda tentando ou tratando ou buscando combater essa investida da direita com bastante vigor principalmente nas redes sociais. Existe um debate que eu considero insatisfatório ou fraco ou passionalizado, mas não há propriamente... Hã? Pois é, eu digo o seguinte, que há intelectuais que se deixam contaminar pelas paixões. eu não digo que o intelectual tem que ser bom ou que tenha que ser... que todo intelectual deva ser inteligente, mas, seja como for, em silêncio eles não estão. Ou seja, são universitários, são pessoas, autores de livros que intervêm no debate político com o vocabulário, os recursos conceituais de que eles dispõem, intervêm, a meu ver, muitas vezes mal, mas intervêm, não estão em silêncio. Podem dizer muita besteira, como, aliás, não é incomum os intelectuais fazerem, mas em silêncio eles não estão. O próprio impeachment suscitou uma rápida produção de textos e mesmo livros condenando esse processo, como é o caso de um livro que eu vou falar mais adiante, que é o A Radiografia do Golpe, escrito por um sociólogo, que é o intelectual, que é o Gessé de Souza. Intervenção intelectual, por mais partidária que ela me pareça ser em vários momentos. no campo oposto me parece que mais do que nunca a direita está produtiva e tem a intervenção intelectual no seu próprio espaço. No plano, isso no plano nacional, no plano internacional, certamente seria difícil a gente encontrar agora ou em qualquer época alguém com a estatura do Sartre. se a gente quisesse encontrar uma figura como a do Sartre, a gente teria que talvez recuar à figura de Voltaire dois séculos antes, porque poucas pessoas foram ao mesmo tempo romancista, dramaturgo, ensaísta, filósofo, tudo ao mesmo tempo com o talento que o Sartre tinha. Sempre vai se poder dizer que não existem mais intelectuais se o modelo for o Sartre, porque como o Sartre é muito difícil que tivesse, que tenha outro. mas em diversos campos a gente encontra figuras cujas opiniões são, dentro das suas limitações, são respeitadas, são ouvidas e que intervêm no debate de forma variada, em diferentes graus de qualidade, mas a gente tem Nomschonsky, a gente tem Perri Anderson, Slavoj Gizek, Peters Lutterdick, Jorge Agamben, Michel Serres, um que aparece a toda hora que é o Zygmunt Bauman, o Frederick Jameson, nos Estados Unidos. Há uma lista extensa. Sim, essa lista é extensa, nós temos intelectuais que falando, alguns falam muitíssimo, outros não tanto, mas, mas, algo parece estar faltando. A gente, apesar de ter pessoas se manifestando, algo falta. e eu acho que existem várias carências, vários problemas estruturais que estão perturbando ou diminuindo o papel dos intelectuais hoje em dia. O papel de intelectuais como esses que eu estou, que eu me referi hoje em dia. Eu diria que a primeira mudança estrutural que acontece é que a gente passou a verificar, digamos, nos últimos 20 anos e cada vez mais, a gente verifica uma crescente fragmentação do espaço público. Em 1940, 1950, os jornais, as revistas, podiam talvez alcançar 200 mil, 300 mil leitores, quem sabe no máximo um milhão de leitores. Hoje em dia, os meios de comunicação alcançam muito mais espectadores, muito mais gente. Mas os jornais e revistas nos anos 40, 50, 60 eram só o que se tinha. Não tinha mais nada além daquilo. Aquilo era o centro, aquilo era a arena em que as coisas apareciam. Se alguém dissesse uma besteira, era ali que estava dizendo. Se alguém dissesse uma coisa extremamente original, era ali que estava dizendo. Então, o fato de estarem mais ou menos todos os espectadores, todos os leitores, todas as pessoas com opinião, estarem reunidas no mesmo ambiente e discutindo os mesmos assuntos, dava ao intelectual, dependendo do seu talento, da sua originalidade, dava ao intelectual uma proeminência que ele não tem quando os campos, as arenas de discussão são tão variadas quanto as que existem agora. Esse espaço público se fragmentou. As discussões se localizam dentro de círculos de espectadores mais especializados e o assunto, o chamado assunto de interesse geral persiste, é claro, mas numa capacidade de concentração e numa capacidade de magnetizar o debate muito mais rarefeita. Na Europa, até os anos 80, os canais de TV eram, na maioria dos países, os canais eram estatais, eram públicos. Ou seja, havia um canal ali que convidava as pessoas, você não tinha a preocupação em atender a classe C, classe D, classe B. Um canal como a BBC, o rádio, ou estação de rádio como a BBC, tinha uma faixa de programação que era considerada de interesse geral e de interesse de... O interesse daquilo era o da promoção cultural de toda a sociedade. Então, era natural que se chamassem intelectuais, chamassem especialistas para tratar de assuntos num âmbito supostamente nacional, num âmbito supostamente de interesse geral, sem haver a concorrência de entretenimento e de outras formas e de outros canais ou de outras programações voltadas para públicos diferentes. O público supostamente era um só no sentido em que se entende que determinada coisa é de interesse público e não se pensava em públicos diferentes como o público do ratinho, o público do roda-vivo, coisa que eu vale. O público era um só. além de tudo, esse público, embora houvesse intelectuais, é claro, de grande projeção internacional, como é o caso do Sartre, ele falava uma coisa, era ouvida ou era comentada no mundo inteiro, bem ou mal, a origem, o público original, o surgimento de cada figura intelectual tinha um enraizamento nacional. O intelectual estava discutindo com outros intelectuais na França, o intelectual inglês estava discutindo com outros intelectuais na Inglaterra, estavam envolvidos em políticas de âmbito nacional e em rivalidades e em casos de âmbito nacional. Esses casos ou esses problemas de âmbito nacional podiam naturalmente adquirir dimensões mundiais, como o próprio caso Dreyfus, que foi um caso da justiça militar francesa, acabou comovendo o mundo inteiro, mas a origem, o centro da discussão era um centro nacional. Você tem hoje uma figura que é a figura do intelectual globalizado, você tem o tipo de um prêmio Nobel, como Vargas Llosa, como foi o caso do Saramago, ou como é o caso do Noam Chomsky, eles estão discutindo para uma espécie de público indistinto mundial, mas a capacidade deles estarem enraizados numa determinada arena de disputa política nacional não se coloca da mesma forma. Então, é um público que está, é um espaço de discussão que está, ao mesmo tempo, muito fragmentado e ao mesmo tempo globalizado numa espécie de grande guarda-chuva mundial, onde a capacidade de intervenção política, a capacidade de escândalo político, a capacidade de disputa de poder não está colocada para os próprios espectadores ou participantes das discussões que os intelectuais estão fazendo. então, acho que esse primeiro ponto é o da fragmentação do espaço público e o da globalização, da criação desse intelectual globalizado e, de certa forma, desvinculado com a disputa política de seu país. Um segundo ponto que faz a diferença, eu acho, e que torna a situação do intelectual mais difícil no momento, é que também, ao mesmo tempo que há essa fragmentação e essa globalização do espaço público, me parece ter havido uma crescente privatização do circuito das ideias. A gente, existe uma ampla, um amplo mercado para a palestra privada, o intelectual, o filósofo que ganha mais dinheiro como palestrante para empresas, palestrante para workshops e coisas do gênero, muito mais como palestrante para empresas pagantes e muito menos como professor universitário ou como jornalista, articulista, ensaísta público. Na França, existem casos de intelectuais por outras razões bastante interessantes e respeitáveis, como, por exemplo, o André Contes Ponvilla, que termina fazendo palestras para empresários, palestras para clubes de empresários que viram livros, depois ele escreveu um livro baseado em palestras que ele fez para a associação de bancos ou associação de industriais franceses, na palestra na qual ele discute o tema de se o capitalismo é moral. Você vê aí que existe uma privatização do debate intelectual, uma compra do papel do intelectual através de empresas privadas. E esse ciclo de palestrantes, eu não digo, de novo, eu não vou discutir a qualidade do intelectual em si, mas você tem pessoas que exercem essa função de intelectual, bem ou mal, como, por exemplo, aquele Mário Sérgio Cortella, ele é um palestrante. A função dele como intelectual, e eu não vou dizer não, não é intelectual porque é burro, ou porque não é intelectual porque eu não concordo com ele, é, só que ele, a função dele está, digamos, marcada pelo fato de que ele age num circuito de palestras, como a função, talvez, de um outro escritor está marcada porque ele era professor universitário, mas é um outro tipo de coisa que acontece e esse tipo de coisa corresponde, novamente, a uma diminuição do papel público, porque, na verdade, esse papel acaba sendo, em parte, sequestrado pelo dinheiro privado. Além disso, além desse fenômeno do palestrante, existe o fenômeno dos, que nos Estados Unidos se chamam os think tanks, as máquinas de, os tanques de pensamento, em que intelectuais universitários são recrutados para formular, sem parar, alternativas de estratégia geopolítica para candidatos à presidência dos Estados Unidos, ou, então, tem intelectuais como, você tem pensadores da política internacional que, em vez de se apresentarem como, apenas como intelectuais independentes ou como autores de livros, eles estão a serviço de determinado think tank que produz, realmente, está interessado em formular políticas para o Partido Republicano ou para o Partido Democrata. Então, são, realmente, figuras do Trump. e o pior é que deve ter, é uma pergunta, não sei quem será, mas deve ter, sempre tem. Gente, vamos deixar o debate para o debate, porque se não atrapalha o desenvolvimento. Até me ajudou, rei. Então, você tem essa outra forma de privatização. Esses caras também aparecem, como, por exemplo, o Francisco Kuyama, apareceu, saiu de um desses institutos e se apresentou como uma figura de dimensão cujas ideias discutidas foram sendo apresentadas, sendo objeto de debate no universo mais amplo dos interessados. Mas, seja lá como for, esse fenômeno da privatização do circuito de ideias é um outro fator de modificação do estatuto do intelectual atualmente. Então, eu falei, fragmentação do espaço público, o intelectual globalizado, a privatização do circuito das ideias e, em terceiro lugar, um assunto que é mais próprio da própria dinâmica do pensamento, do pensamento contemporâneo, que é toda a voga, no mínimo, presente desde os anos 80 com o pós-modernismo tal, que são o prestígio das chamadas políticas da identidade, que trazem consigo o desprestígio do universal, a crise das grandes teorias de explicação do mundo, como a crise do marxismo, a crise da psicanálise, uma espécie de caldo de cultura relativista geral, quer dizer, que põe em xeque a distinção básica entre verdade e mentira, e, para voltar ao tema caro ao Adalto, essa cientificização do próprio saber psicológico, moral e humanístico, quer dizer, cada vez mais o pensamento moral, as ciências humanas, se veem colonizadas pelas teorias na neurociência, da neodarvinianas, da natureza humana, e como se você pudesse, de alguma forma, dar resposta a dilemas morais e a dilemas sociais, dar uma resposta experimental a esses problemas, e dizer assim, bom, a questão do livre-arbítrio não é uma questão que se coloca, porque está provado empiricamente que, quando você dá um estímulo no ratinho, o ratinho reage de tal forma, e a natureza humana tem determinada estrutura cerebral imutável. houve uma colonização das ciências humanas por esse experimentalismo e por esse individualismo metodológico das neurociências e das teorias neodarvinianas. Você junta isso com a ideia de que a única verdade é a científica, e dentro dessa posição existe a argumentação contrária de que não há verdade, você põe em xeque toda a ideia de que existe algum valor universal, porque os valores são permeáveis à influência das culturas, aos interesses de gênero, aos interesses de classe, você fica sem verdade, sem nenhuma ideia universal e sem pensamento moral, pensamento filosófico que possa se contrapor à cientificação. Nesse sentido, o intelectual fica realmente com o seu campo muito cercado de vários lados, e muitas vezes ele próprio contribui para isso, colocando em questão as ideias de razão, as ideias de verdade, as ideias de justiça, que ele próprio já se torna, já apresenta sérias desconfianças com relação a isso. Se esse é o quadro, eu acho que, de qualquer modo, há mudanças que são características da situação atual, mas, ao mesmo tempo, problemas que são permanentes em toda atividade intelectual. Há problemas novos, mas os problemas que também devem ser enfrentados pelos intelectuais agora são os mesmos de sempre. Porque existem desafios que sempre existiram para todo filósofo, para todo intelectual, para todo poeta, para todo homem de letras, ou para todo pensador não especializado. E esses problemas são formulados e tentam-se resolvê-los quando se recorre aos instrumentos clássicos do humanismo, da literatura, quando se tenta valorizar aquilo que é da ordem, não só da experiência humana, mas individual, mais imediata, mas se valorizar também a ordem do sentido, do significado da vida, do que significa emancipação humana, são questões que continuam e sempre continuarão colocadas, qualquer que seja o progresso científico e qualquer que seja a possibilidade que se tenha de controlar para o bem e para o mal o comportamento humano. Eu não acredito que essas, que traz coisas deixem de ter interesse, embora a gente viva sobre uma forte anestesia psicológica com relação a isso. Passando à terceira parte da palestra, eu falaria das, quais seriam as atitudes do intelectual diante desses problemas e quais seriam as, as possíveis respostas diante dessa crise. quando se fala de silêncio do intelectual, eu acho que faltou naquela palestra de 2005 fazer uma homenagem a um intelectual que representou que no seu momento ele teve uma, uma, mostrou uma atitude de recuso a esse silêncio que foi muito importante. Trata-se do filósofo, pensador espanhol Miguel de Unamuno, é um filósofo espanhol de origem basca e, aliás, é um autor com quem eu simpatizo pouquíssimo. A obra mais famosa dele, o que se chama Do Sentimento Trágico da Vida, eu acho que talvez esteja entre as piores obras que eu já li na vida, porque realmente não tem nada que se aproveite ali. Mas o Unamuno, o Miguel de Unamuno foi muito emblemático nessa questão do silêncio dos intelectuais e tem uma coisa que ele merece todas as homenagens. Ele já estava com quase 70 anos de idade, ele era reitor da Universidade de Salamanca, quando eclodiu a Guerra Civil Espanhola. Nós estamos falando de 1936, ou seja, há 80 anos, e, ao contrário de muitos intelectuais que se alinharam com as forças republicanas e com o governo de esquerda, o Unamuno tinha mais simpatia pelo lado dos militares rebeldes que queriam derrubar o governo de esquerda e terminaram impondo a ditadura do general Franco. Eles eram forças de direita fascistas e o Unamuno tinha mais simpatia pela direita do que pela esquerda. Ele considerava que esses militares liderados por Franco representavam a luta da civilização contra a tirania comunista. Ele certamente não tinha ideia do grau de radicalidade que a direita assumia, estava pronta a assumir naquele momento, tentando esmagar qualquer a menor tentativa de organização sindical, qualquer movimento de separação de igreja e Estado ou qualquer coisa do gênero. O fato é que ele era reitor da Universidade de Salamanca quando no dia 12 de outubro de 36, ou seja, amanhã vai ser o aniversário desse acontecimento, ele foi feito uma homenagem aos generais fascistas e todo o grupo fascista que estava ocupando aquela região da Espanha enquanto a esquerda resistia em outros trechos. O general comandante daquela região era o general chamado Milan Astray. Esse general tinha participado de muitas guerras coloniais no Marrocos, defendendo as possessões coloniais na Espanha. Ele tinha perdido um braço em 1924, depois ele perdeu um olho em 1926 e tinha ferimentos diversos de outras batalhas também. Ele costumava se vestir de preto e tinha um tapa-olho e era uma figura como se pode imaginar das mais sinistras e ganhava entre os seus adeptos o apelido de El Glorioso Mutilado, porque ele chegava completamente mutilado. Ele faz um discurso naquele dia na Universidade de Salamanca condenando brutalmente os movimentos de esquerda que eram fortes, especialmente fortes na Catalunha, que estava sob, tinha se organizado como uma república anarquista e os movimentos republicanos do País Basco, que por motivos locais tinham uma... eram governos liberais, democratas, moderados. Ele chega nessa cerimônia e diz que a Catalunha e o País Basco são dez cânceres no perto da nação e o fascismo, que trará saúde à Espanha, saberá como exterminar a ambos, cortando na carne viva e saudável como um cirurgião decidido, livre de sentimentalismos falsos. A plateia apoia esse discurso e grita-se o famoso brado de guerra de Milan Astray, que era viva la muerte, viva a morte. Miguel de Namuno se levanta então e diz, ele estava ali na mesa da cerimônia, acabam de dizer viva la muerte e ele diz vocês todos estão esperando as minhas palavras nesse momento. Vocês me conhecem bem e sabem que eu sou incapaz de permanecer em silêncio. Por vezes ficar calado equivale a mentir, porque o silêncio pode ser interpretado como aquiescência. Eu mesmo, Miguel de Namuno, nasci no País Basco, em Biobal. O bispo de Salamanca, que está aqui do meu lado, queira ou não queira, nasceu na Catalunha. E eu ouço agora ouvir o grito insensato e necrófilo de viva a morte. Eu passei a vida elaborando paradoxos que suscitavam a ira de quem não os entendia e eu devo dizer-lhes, como especialista em paradoxos que sou, que essa frase me parece ridícula e repelente. O general Milan Astray é um inválido. Não é preciso que baixemos a voz para dizer isso. É um inválido de guerra. Cervantes também foi. Mas, desgraçadamente, temos na Espanha mutilados demais nesse momento. e teremos ainda mais se Deus não nos ajudar. Me atormenta pensar que o general Milan Astray possa ditar a conduta psicológica das massas. De um mutilado a quem falta a grandeza espiritual de Cervantes, é de esperar que encontre um alívio muito grande quando ele vê se multiplicarem os mutilados à sua volta. ele falou isso e se retirou da cerimônia, tendo sido imediatamente condenado à prisão domiciliar e só não foi condenado à morte porque a mulher do general Franco que estava ali na mesa também interveio em favor dele. O público reagiu a esse discurso com mais gritos. Morte à inteligência, viva a morte. E o Namuno comentou este é o templo da inteligência, eles profanaram esse recinto. Eles vencerão porque possuem força bruta de sobra, mas não convencerão porque para convencer é preciso persuadir e para persuadir precisarão de algo que lhes falta. a razão e o direito do seu lado. Ele morreu pouco depois disso, morreu no final daquele ano mesmo. Bom, esse é um caso em que, com grande coragem, um intelectual se recusou ao silêncio. O silêncio seria, como o próprio Namuno diz, seria uma forma de cumplicidade. bom, eu comentaria dois aspectos nessa atitude dele, nessa recusa dele em se manter em silêncio. O primeiro é que, como a gente viu, não é que o Namuno fosse engajado ou tivesse qualquer solidariedade especial com os oprimidos ou com aqueles que são geralmente considerados os sem voz, os sem representação. Esses, aliás, os oprimidos, os sem voz, estavam plenamente ativos, estavam com fuzis na mão, criando conselhos revolucionários, modelos de autogestão, eles tinham toda a voz do mundo por conta própria. Nenhum intelectual precisava se arrogar no direito de dizer que eu sou representante deles. E a simpatia do Namuno, como a gente viu, estava muito mais para o lado da direita. Ele se recusa a manter silêncio diante do viva la muerte, não porque ele tivesse simpatia pelos operários e pela esquerda, mas porque ele se sentia naquele momento imbuído de um papel específico, o de representante da razão. Quando as pessoas estão enlouquecidas a tal ponto de falar viva a morte, morra a inteligência e viva a morte, eles dizem assim, bom, eu aqui não represento mais nada a não ser a razão. Os discursos, as ações dos fascistas naquele momento eram sintomas de um enlouquecimento coletivo, estavam todos fanáticos e loucos. E evidentemente um intelectual pode fazer muito pouco numa situação dessas. mas é dever dele testemunhar a sua própria humanidade e a capacidade que alguém possa ter de não enlouquecer junto com os demais. Um segundo aspecto nessa recusa ao silêncio de Namuno talvez nos leve a considerações um pouco mais complicadas e talvez não tão românticas assim como as que eu acabei de fazer. Repetindo a frase do Namuno por vezes ficar calado equivale a mentir porque o silêncio pode ser interpretado como aquiescência. Para entender bem a questão do silêncio dos intelectuais eu acho que seria importante a gente definir melhor em quais situações concretas o silêncio é aquiescência. Eu acho que talvez tenha surgido com o passar do tempo quase que uma inflexão sartreana nesse tema em que diz assim que sempre ficar em silêncio é consentir. Sempre ficar em silêncio é aquecer com a injustiça que está acontecendo ou seja lá com o que for. De modo que a gente passa a considerar que automaticamente o intelectual tem que sempre estar falando. será que ficar calado sempre equivale a consentir? Eu acredito que não. Eu acho que para que o silêncio seja interpretado como consentimento eu acho que teria sido seria necessário no mínimo cumprir com uma condição é a presença física do intelectual no momento em que algo de errado está sendo dito que seja facultado ao intelectual a oportunidade ou se espere do intelectual que ele responda naquele momento. Não é o silêncio em si que é o consentimento. O consentimento estava pressuposto a concordância estava pressuposta no caso do Namuno porque ele estava na cerimônia porque ele estava ali esse era o ato significativo dado era o de estar numa cerimônia fascista. Então ele está consentindo aquilo direto. não é que ele estava silencioso ele estava consentindo estando lá ele estava consentindo e por isso ele teve que dizer não eu não consinto não eu não vou ficar em silêncio porque ficar em silêncio seria consentir pela minha presença. A presença física é um ato significativo que representa consentimento naquele caso por estar presente porque estava ele presente ele consentia se se mantivesse calado ele estaria continuando a consentir e por isso ele não ficou calado. Eu acho muito diferente a expectativa que é comum a partir dessa inflexão sartreana que o intelectual tenha que se pronunciar a respeito de qualquer questão. Se ele não fez uma declaração condenando a violência chinesa no Tibete ele está consentindo com a violência chinesa no Tibete. se ele condena abusos contra os negros cometidos pela polícia americana e ele condena a polícia americana porque a polícia americana fez abusos contra os negros vai haver quem eu critique porque ele está silenciando a respeito de atentados aos direitos humanos em Cuba. Ah, você critica ali, mas não critica aqui. E ele sempre vai ser posto nesse tipo de armadilha. Se o intelectual critica o partido A vai existir alguém que o condene porque ele está tendo uma atitude seletiva contrária ao partido A mas deixou de criticar o partido B e também tem que criticar o partido C. Esse tipo de armadilha se faz o tempo todo contra os intelectuais. Se qualquer manifestação do intelectual a respeito de uma coisa ou de qualquer opinador político qualquer opinião que ele tenha sobre uma coisa significa parece exigir que ele tenha opinião sobre todas as outras coisas e se ele não tem é porque ele está consentindo com as outras coisas sobre as quais ele silenciou. O silêncio não é consentimento nesse sentido. É consentimento se havia como no caso do Namuno uma situação em que você já está pressupondo que você está consentindo. E no quando se volta aos tempos da Guerra Fria não faltam exemplos intelectuais que criticavam o capitalismo o tempo todo então agora hoje e na época eram acusados de silenciar sobre os crimes de Stalin e vice-versa. Havia especialistas em criticar os crimes de Stalin mas que faziam vista grossa aos crimes do Pinochet. Sempre você pode apontar omissões nessa época mas omissão não significa apoio explícito a uma ditadura e coisa que aconteceu também o Sartre apoiou explicitamente a União Soviética em alguns momentos apoiou explicitamente a China em outros e o Foucault apoiou explicitamente a Revolução Iraniana quando estava no início do poder do Ayatollah Khomeini mas ainda hoje esse mecanismo da Guerra Fria parece que não acabou quem critica a violência dos black blocs é acusado de estar apoiando a polícia militar e vice-versa então a gente chega com isso a um primeiro paradoxo que complica toda a questão do engajamento intelectual o número de causas de protestos de críticas que um intelectual pode fazer alguma situação errada no mundo certamente vai ser imenso infinito o resultado é que no final da vida o Sartre começou a assinar todo tipo de manifesto qualquer um ele assinava 110 manifestos por ano a respeito de qualquer causa qualquer apoio a um movimento de oposição a um regime qualquer ele assinava sem se preocupar muito nem sobre o que ele estava apoiando e o paradoxo que surge que a famosa responsabilidade do intelectual se transforma em seu contrário torna-se pura irresponsabilidade quando por exemplo você pode ter uma atitude de antipatia ao regime autoritário do chá da persa do chá do irão o reza palevi que era pro americano você apoia a derrubada do chá americano sem se preocupar se você está apoiando ou não um regime ainda pior que era o do Ayatollah Khomeini o silêncio desse modo não significa sempre consentimento a nossa mera existência no mundo não equivale não é a mesma coisa que você participar em silêncio de uma cerimônia específica dotada de significado como foi a cerimônia na Universidade de Salamanca a obrigação de pronunciar-se sobretudo não está colocada e não pode ser colocada para ninguém nem para o intelectual extremamente famoso no plano internacional aí a gente entra em outra outra armadilha que é muito comum na cultura que se criou a partir do engajamento sartreano que é a de que não tomar partido já é tomar partido eu não concordo com isso depende muito do que você do que você está falando e da sua própria avaliação do mundo você imagina isso por exemplo durante a Guerra Fria um sartreano um sujeito de esquerdas assim existe uma eleição em que estão em disputa a esquerda e a direita você ou digamos você não toma partido entre ideias de esquerda ou ideias de direita você critica os dois lados você critica os erros da esquerda e você critica os erros da direita você não toma partido você acaba ficando no meio do caminho você fica no muro e isso já é tomar partido eu pergunto tomar partido a favor de quem de que lado do muro daquele ou desse conforme a sua avaliação por exemplo para um sujeito de esquerda você não tomar partido significa você está apoiando quem está por cima isso significa que você já está apoiando o status quo que já é dado por uma classe dominante para um pensador de extrema direita você não tomar partido a favor da direita você ficar neutro para um pensador de extrema direita significa você não toma partido você está consentindo com o crescimento avassalador do comunismo internacional você não vê que o comunismo está crescendo a todo momento você não tomou partido você está você está consentindo com o crescimento desses que querem destruir a civilização o outro diz você não tomou partido você está está consentindo com o poder desses que estão por cima não os que estão por baixo são a verdadeira ameaça não os que estão por cima são a verdadeira ameaça bom eu não tomo partido mas cada um vai dizer que você já tomou partido só que se cada um dos partidos acha que você tomou partido ao contrário é que você não tomou partido você tomei partido como? a partir de quem? mas fica essa espécie de superstição de que se você se manter equidistante é tomar partido não sei a favor de quem mas existe um intelectual que não só tem que se pronunciar como eu acho que tinha que se pronunciar o Namuno naquele momento e acho que não tem que se pronunciar o sujeito que é indagado sobre a situação dos direitos humanos no Tibete não só tem que se pronunciar mas também às vezes quer se pronunciar e aí surge um outro tema também sartreano que é paralelo ao do engajamento que é a ideia sartreana de que o intelectual é aquele que se mete onde não é chamado é uma boa definição de intelectual e é uma preocupação muito sartreana a gente vê bem a diferença entre essa atitude de se meter onde não se é chamado e a atitude do Namuno que rompeu o silêncio porque estava implicitamente obrigado a romper estava moralmente obrigado a romper silêncio porque ele estava no lugar em que ele tinha sido chamado ele tinha sido chamado então ele tem que não é que ele pode ou não se meter ou queira se meter onde não foi chamado ele tinha sido chamado ele estava lá e ele é instado a se pronunciar contra mas foi um no sentido muito preciso que o sartre se referiu ao intelectual como aquele que se mete onde não é chamado isso foi nas conferências sobre o papel do intelectual que ele fez em 1965 no japão em que ele apontava a contradição que existe entre o saber técnico especializado de um cientista de um estudioso um especialista em em múmias do Egito ou um especialista em química ou um físico nuclear esse saber específico que determinado pensador ou determinado estudioso tem e onde ele acha as verdades específicas e as verdades científicas características do seu próprio da sua própria área de conhecimento existe uma contradição entre essa esse saber específico e uma ideologia de classe que é a classe a qual esse estudioso pertence que é a classe burguesa e que essa ideologia de classe não pode não consegue se acomodar com valores como a verdade e o interesse universal para o Sartre como para todo o marxismo no século XX a ideologia burguesa era necessariamente falsa e necessariamente conspirava contra o interesse universal beneficiando o interesse apenas de uma classe com todas as consequências nefastas para o resto da humanidade que isso poderia trazer desse modo surgia para a Sartre uma alternativa ou o especialista fica lá ele é um burguês fica descobrindo a verdade dele no campo dele da química da egiptologia ou da cultura grega sei lá o que ele trabalha no seu campo específico de atuação e nesse sentido ele não vai ser um intelectual ele vai ser um pesquisador um estudioso ou então ele nota o particularismo da sua ideologia ele nota o quanto a sua situação de classe a situação da sociedade burguesa ela é necessariamente falsa e necessariamente contrária aos interesses universais e ele deixa esse papel de mero agente estudioso de um saber específico e passa a se transformar num intelectual criticando a falta de verdade e a falta de universalidade de toda a sociedade o Sartre dá o exemplo de um físico nuclear que pode muito bem ser um físico nuclear apenas restringir sua atividade científica mas também pode assinar um manifesto contra a bomba atômica quando ele toma uma posição contra a bomba atômica ele passaria a assumir nesse caso o papel de um intelectual ele se meteu onde não era chamado deixa a questão da bomba atômica a ser discutida pelos militares e pelos presidentes de países e você como físico tem que se meter só na questão de onde faz o fio que liga o detonador quando ele se mete no que ele não é chamado e assina o manifesto contra a bomba atômica ele assume o papel de intelectual ainda nessa linha de inflexões sartrianas que me parecem duvidosas ou seja a questão do engajamento puro e simples a questão do não tomar partido e a questão da obrigação de se pronunciar eu diria que também aqui há um há motivos para a gente ter alguma dúvida suponha o físico que assuma esse papel e assina o manifesto contra a bomba atômica será que ele se meteu onde não era chamado e fez bem de fazer isso mas será que nesse sentido ele pode ser chamado de intelectual a tomada de posição política sem dúvida incorpora uma atenção a valores a visões das quais em sua atividade cotidiana o cientista está excluído sem dúvida um especialista em física pode alertar sobre os riscos de confronto nuclear com um grau de informação com um grau de autoridade com um detalhamento muito maiores do que pode fazer um filósofo ou um cidadão comum mas do ponto de vista filosófico moral político ou de pensamento a posição dele de assinar aquele manifesto não é necessariamente mais complexa mais original mais refinada mais interessante do que é de qualquer pessoa que seja contra a bomba atômica nesse campo de indagações a autoridade real do saber técnico não é uma autoridade especialmente legítima ou especialmente convincente o físico pode ser tão ingênuo equivocado ou simplista quanto qualquer outro o especialista pode tomar atitudes políticas mas quando ele toma uma atitude política embora ele seja um grande especialista ele pode estar tomando uma atitude política ingenuamente ou não intelectualmente como uma pessoa legal como uma pessoa que se preocupa com o destino da humanidade mas não como um ato de reflexão intelectual é que o pressuposto do Sartre em 65 era outro era o de que quando você faz uma crítica mais ampla ao sistema social aos modos como se emprega o saber científico imediatamente você também está aceitando um diagnóstico teórico mais sólido do que a simples defesa do status quo o mero fato de se preocupar com o que não é da sua conta na cabeça do Sartre em 65 carrega dentro de si uma atitude intelectual a de notar que a sua atividade específica não está isolada de um conjunto acarreta a ideia de que esse conjunto você tem um diagnóstico sobre esse conjunto da sociedade que é um diagnóstico que afirma que esse conjunto a sociedade não visa o interesse universal é fundado na falsa reivindicação de que a classe dominante representa o equivalente de toda a humanidade eu diria que atualmente a gente está verificando uma espécie de inversão desse modelo porque a gente continua mantendo a ideia de que o intelectual se mete onde não é chamado mas não está mais não existe tanta clareza com relação ao pressuposto sartreano de que determinada crítica a fabricação de bombas atômicas por exemplo acarreta por si só a condenação de todo o sistema social a universalidade da sua opinião sobre bomba atômica não está não está dada automaticamente não se traduz você pode criticar um aspecto qualquer da sociedade mas isso não se traduz imediatamente numa crítica do capitalismo monopolista você como intelectual você pode assumir uma opinião em defesa das reservas indígenas você pode assumir você como estudante de como pesquisador de física você pode assinar um abaixo-assinado a favor do casamento homoafetivo são intervenções de um estudante de um estudioso em física ele se mete onde não é chamado na questão do casamento homossexual mas esse tipo de lutas em que ele pode se engajar essas lutas se particularizaram demais o intelectual pode se engajar em diversas lutas sem que esteja implícita em cada uma dessas lutas o diagnóstico geral sobre a sociedade um diagnóstico universal sobre o que é interesse da humanidade o intelectual que se engaja o estudioso específico que se engaja em lutas diversas ele se vê preso de uma fragilidade ele se mete onde não é chamado mas não é capaz de remeter aquela questão em que ele se meteu para o campo mais geral da crítica ideológica não é incomum que esse intelectual esse filósofo comece a opinar sobre assuntos que são eminentemente técnicos mas ele já não dispõe daquela segurança que a teoria marxista ou o acesso que ele poderia ter pela teoria ao interesse geral da humanidade ele garantia ele pode uma coisa é você criticar a criação da usina de Belo Monte porque a criação da usina de Belo Monte reflete uma concepção do desenvolvimento industrial que é uma concepção errada e a usina de Belo Monte está criando um problema de crescimento é uma em última análise um instrumento para o processo capitalista e contra o capitalismo sendo contra o capitalismo eu sou contra a usina de Belo Monte outra coisa é você ser contra a usina de Belo Monte em função dos impactos que aquilo pode trazer para a ecologia em determinado setor você como filósofo você pode ter uma opinião sobre o destino geral do capitalismo você como filósofo você sabe qual é o impacto real daquela daquela usina específica sobre aquele sistema ecológico ou não que direito você tem como filósofo de dar a sua opinião sobre um assunto que continua técnico e não se universalizou não digo que a usina de Belo Monte não tenha óbvias implicações ecológicas mas o exemplo seria você está se metendo onde não é chamado num assunto que perdeu a universalidade passa a ser decidido de acordo com questões técnicas também e não é incomum também o contrário quer dizer uma situação em que escritores artistas filósofos prestam sustentação a um monte de causas que são humanitárias e consensuais somos a favor dos direitos humanos somos contra a censura aos meios de comunicação em determinado país somos contra a prisão do artista fulano de tal essas atitudes são louváveis por parte de escritores artistas filósofos mas não chegam a acrescentar qualquer ângulo novo ou qualquer reflexão nova ao que já se sabe ao que já foi dito a gente vê pessoas que tem grande prestígio assinando manifestos e se engajando porque eles defendem aquilo que as pessoas em geral defendem direitos humanos ou a liberdade humana não existe nenhuma participação especialmente intelectual quando um escritor um artista um filósofo assume tais existe uma generalidade que é também meritória e assim como existe uma especificidade de se meter onde não é chamado quando você não tem conhecimento para isso entre essa generalidade e essa falsa competência como a gente poderia recuperar a credibilidade do discurso intelectual propriamente dito eu diria que o papel do intelectual talvez seja em primeiro lugar já que não lhe cabe mais ser o porta-voz de uma universalidade ou de um diagnóstico abrangente que dê conta de todos os problemas específicos em que a humanidade está enfrentando o papel do intelectual talvez seja um pouco de ligar os pontos e de ver relações entre diferentes causas e diferentes problemas relações que não foram ainda esclarecidas você simplesmente se engajar em causas mesmo que são aquelas em que você não foi chamado não acrescenta muito em termos de pensamento eu acho que o intelectual também pode procurar esse universal pode procurar uma verdade se aproximar um pouco da universal de uma verdade universal de outra maneira não se trata só de tomar posição ou de dizer dar suas opiniões ou de utilizar conceitos sobre os quais você tenha especial familiaridade no embate político eu acho que é muito importante para o intelectual quando se for tomar posição a de levar em conta na sua na sua exposição de ideias levar em conta a posição do adversário eu cito isso porque eu penso nesse caso do do livro recente que é a intervenção de um intelectual sobre o o impeachment da Dilma que é essa radiografia do golpe do Gessé de Souza ele desenvolve um raciocínio em 130 páginas demonstrando a opinião dele de que houve de fato um golpe que o impeachment da Dilma representou um golpe eu também acho que representou um golpe mas seja lá como for o raciocínio dele é uma demonstração de inúmeras com inúmeros fundamentos mas peca quando você nos diz assim e se não for assim devemos em conta o raciocínio inverso discutamos com aquele que diz que não é não é do jeito que eu estou falando eu acho que é desse jeito mas aquele que que não concordar comigo provavelmente vai dizer isso e isso mas ele estará errado por causa disso e daquilo ou seja você leva em conta na sua intervenção intelectual você é obrigado a levar em conta a eventual contradição ou a eventual a crítica que você possa receber se você não faz um trabalho em que você leva em conta a possível crítica ou a hipótese em contrário o raciocínio em contrário ao seu o seu trabalho será sempre um trabalho de intervenção política mas não necessariamente representará a procura de um interesse de uma verdade universalizável e de um debate intelectual legítimo eu digo então que a gente pode ser um pouco mais exigente com relação ao papel do intelectual quando a gente não se resume ao simples engajamento e não resume ao se meter onde não é chamado eu acho que existe uma necessidade de incorporar no próprio discurso a possível contradição a possível a possível argumento que rebata o que você está dizendo para que aquilo se torne de fato pensamento em ação no seu na sua intervenção intelectual essa seria para mim uma uma procura daquilo que ou pelo menos uma aproximação daquilo que seria digamos o esforço a atividade intelectual mas é claro que esforço intelectual intervenção sofisticada no debate político e atividade intelectual não é não não são coisas que esgotem a função pública do intelectual eu acho que a função pública do intelectual não é só de pensar e pensar contra o outro mas incorporando o pensamento adversário mas é também a função de ser uma consciência você não está simplesmente procurando a verdade mas você está procurando ser consciente daquilo que que você experimenta e do que as pessoas experimentam e aqui eu destaco novamente o papel do Sartre e acho que o papel do Sartre como intelectual ganha uma outra dimensão não se trata só de encaixamento não se trata de defender posições estas ou aquelas mas se trata de ser consciência e acho que um dos grandes motivos do imenso prestígio que o Sartre conseguiu e da popularidade enorme que ele obteve especialmente logo no pós-guerra em 1945 não foi porque ele estava criticando os nazistas querendo a condenação dos que tinham apoiado os nazistas ou porque ele era de esquerda ou porque ele era de direita ou qualquer coisa do gênero ou porque ele estava propondo socialismo ou fazendo qualquer uma dessas propostas é que como ele escritor como escritor e como filósofo quando ele se manifestava ele não estava só manifestando ideias ele estava expressando também sentimentos que eram gerais mas que as pessoas não tinham consciência eu vou dar um exemplo um exemplo disso e me parece muito claro como exemplo de um momento em que ele é um intelectual ele é um escritor ele é um filósofo a gente vê a perspectiva filosófica dele mas ao mesmo tempo ele não está tomando nenhuma posição engajada e ele não está funcionando como um um aplicador da teoria geral da sociedade capitalista a um caso específico ele está simplesmente funcionando como consciência e como testemunho é um texto que é um pouco longo mas vale a pena citar de um artigo que o Sartre escreveu em 1945 contando como era viver em Paris durante a ocupação alemã os alemães estavam lá ele estava ocupando Paris e ele estava vivendo ali e ele escreve é preciso que nos livremos das imagens maniqueístas não os alemães não percorriam as ruas de revólver em punho não eles não forçavam os civis a lhes dar passagem a sair da calçada quando eles caminhavam no metrô os alemães os soldados alemães ofereciam seu lugar às velhinhas se encantavam com as crianças lhes acariciavam as bochechas eles tinham recebido a ordem de ser corretos e eles se mostravam assim com timidez e aplicação por disciplina eles chegavam a manifestar uma boa vontade meio ingênua que terminava sem ser aplicada sem ter função nenhuma e não se imagine por parte dos franceses algum olhar que ficasse esmagando os alemães com desprezo sem dúvida a maioria da população se absteve de qualquer contato com o exército alemão mas não se pode esquecer que a ocupação dos alemães foi cotidiana durante quatro anos vivíamos e os alemães viviam também no meio de nós submersos afogados na vida unânime da grande cidade havia um aspecto totalmente inofensivo naqueles soldados passeando na rua a multidão se abria e se fechava sobre seus uniformes cujo verde desbotado fazia uma mancha pálida e modesta quase que esperada no meio das vestimentas escuras dos civis e depois as mesmas necessidades cotidianas nos faziam conviver com eles sem dúvida nós os teríamos matado nós teríamos matado os alemães sem piedade se a ordem fosse dada sem dúvida mantínhamos a memória da nossa raiva de derrotados e de nosso rancor mas esses sentimentos tinham adquirido uma forma algo abstrata e com o passar do tempo tinha-se estabelecido uma espécie de solidariedade envergonhada e indefinível entre os parisienses e essa tropa tão semelhante no fundo a dos soldados franceses uma solidariedade que não se deixava acompanhar de nenhuma simpatia e que era feita basicamente de um acostumamento biológico no começo doía olhar para eles e depois pouco a pouco nós desaprendemos de vê-los eles ganharam um caráter institucional o que acabava de torná-los inofensivos era a sua ignorância de nosso idioma ouvi mil vezes no café parisienses conversando livremente sobre a política a dois passos de um alemão solitário numa mesa com os olhos perdidos à frente de um copo de limonada os alemães nos pareciam mais móveis do que homens quando eles nos paravam com extrema educação para nos perguntar sobre um endereço sobre uma rua e para a maioria de nós essa era a nossa única ocasião de falar com eles nós nos sentimos mais incomodados do que raivosos rememorávamos a palavra de ordem que havíamos adotado nunca lhes dirigir a palavra mas ao mesmo tempo diante daqueles soldados perdidos o antigo hábito de ser prestativo que remontava a nossa infância nos levava a obedecer a um outro lema não deixe um homem em dificuldades assim decidimos conforme o humor da ocasião dizíamos não sei ou pegue a segunda esquina à esquerda e nos dois casos nós nos afastávamos do alemão descontentes com nós mesmos esse é um trecho do artigo que o Sartre escreveu Paris sobre ocupação o que era ficar quatro anos ocupado numa cidade ocupada pelos alemães o que é ser consciência nesse caso e o que ele fez como intelectual o que ele fez foi saber enxergar uma dificuldade uma dificuldade de pensar uma dificuldade de sentir ele tratou dessa dificuldade honestamente ele sabia e todo mundo sabe que os alemães eram nazistas e que os alemães deviam ser derrotados e que nós somos contra os alemães e que nós temos que nos engajar na resistência como ele apoiava pelo menos teoricamente tínhamos que nos engajar na resistência e lutar contra os alemães mas ele está vivendo uma outra coisa e ele está sendo testemunho de uma outra verdade que as pessoas podiam sentir e certamente sentiram e ele está expressando isso mas que vai além do engajamento ou vai além da teoria sobre o que é a ocupação eu acho que ele estava tentando distinguir entre o que é honesto e o que é desonesto numa atitude humana a questão da má fé assim como a questão da ideologia da mentira exige não apenas uma visão analítica e científica daquilo que se está falando mas na medida em que ela é voltada para uma situação contemporânea ela se mostra e se dirige a outras pessoas como nós ele está falando de si mas ele está vendo sabe que as outras pessoas também sentiam isso essa questão é uma questão de consciência não é só uma visão analítica não é só uma visão científica não é só uma visão engajada é uma visão de quem está compartilhando um sentimento intelectual e uma consciência daquilo que está se passando diante dos olhos por isso mesmo não me parece grave que a gente tenha perdido a confiança absoluta numa teoria que explique tudo numa grande narrativa marxista ou freudiana e que possa nos dar a chave para inúmeros problemas específicos sobre os quais nós teríamos que nos meter porque a função intelectual nunca nem nos tempos em que essas teorias funcionam funcionavam ou que essas teorias tinham um prestígio a função intelectual nunca foi a de ser um cientista social um sociólogo ou um psicanalista a função intelectual é mais do que isso se a gente perdeu o acesso àquele conhecimento universal que podia se aplicar sobre a usina de Belo Monte sobre a questão do sindicato sobre a questão da reforma agrária seja lá o que for a universalidade possível não surge desse cientificismo mas surge da verdade com que a gente possa a nós mesmos e do modo verdadeiro ou não com que a gente se dirige a outros semelhantes é por isso que um escritor ele não é detentor de um saber específico e se mete onde não é chamado como no exemplo que o Sarker faz o escritor não tem saber específico nenhum mas ele pode ser um intelectual quando ele está falando a respeito de algum tema real e da experiência política e social comum pode parecer estranho a gente aproximar dois pensadores tão diferentes quanto o Sartre e o americano Emerson mas tem um trecho que eu acho muito comovente num longo discurso que o Emerson escreveu em 1837 chamado o acadêmico americano o The American Scholar que representa uma visão que eu acho muito bonita do papel do intelectual e que o Sartre quando fala da ocupação alemã em Paris parece estar cumprindo também vai ser a última citação e com ela eu encerro a palestra o Emerson diz o seguinte existe um instinto firme de dizer ao nosso irmão aquilo que nós pensamos aquele que vai fundo nos segredos da sua própria mente mergulhou nos segredos de todas as mentes o poeta que em completa solidão relembra seus pensamentos espontâneos e os registra descobre que registrou aquilo que os homens numa cidade populosa consideraram também verdadeiro para eles o orador imagina inicialmente que são inadequadas as confissões que faz com franqueza até perceber que ele é o complemento daqueles que o escutam que eles ouvem suas palavras porque essas palavras satisfazem para eles a natureza que eles próprios têm quanto mais ele se aprofunda em seus pressentimentos mais privados e secretos percebe que são para seu espanto os mais aceitáveis os mais públicos os mais universalmente verdadeiros as pessoas se felicitam com isso a melhor parte de cada pessoa reflete esta música é minha esta música é minha também e isso sou eu essa solidariedade essa fraternidade não é apenas de um sentimento de um poeta mas é também a fraternidade da razão quando Sartre falou aquilo sobre a ocupação alemã é de se esperar que outras pessoas olhem assim isso também fui eu isso sou eu isso também diz respeito a mim essa função não é simplesmente a função explicativa a função de ligar os pontos a função de mobilizar as outras pessoas para uma causa é a função de mostrar que quando a gente fala alguma coisa de verdadeiro a gente pode entrever essa verdade nos outros e que quando a gente consegue isso a gente está mais perto de nos tornarmos iguais e irmãos nessa fraternidade da razão acho que é isso muito obrigado Marcelo pela bela exposição você levantou questões muito importantes para o intelectual contemporâneo eu acho que a gente já tem um tempinho para discussão se vocês quiserem levantar questões só um minutinho com referência eu gostaria dos quatro presidentes o senhor chegou a falar em palestrante que vende ao capitalismo eu gostaria de falar do Al Gore que foi dito que ele os Estados Unidos perdeu o presidente e o mundo ganhou um ambientalista teve Bill Clinton passou a ser mais para a área de direitos humanos tem o Fernando Henrique Cardoso e o Lula da Silva gostaria que o senhor falasse desses quatro palestrantes e na visão de intelectuais na visão de venda para o capitalismo eu tenho a impressão que no caso eu diria que o Al Gore teve uma importância como pensador que independe da função dele como candidato ou vice-presidente ou coisa assim quer dizer nesse sentido ele foi ele se preocupou com a questão vitalista ele fez aquele filme que ele mostra o problema do aquecimento global ele se tornou um não sei se especialista porque eu não sou especialista para saber se ele é especialista ou não mas ele se especializou em fazer filmes fazer o filme fazer palestras sobre a questão ambientalista o caso de ex-presidentes dando palestras eu acho que não me parece pertencer ao mundo ao mundo intelectual propriamente dito eu acho que aí são com diferentes perspectivas são pessoas que tem uma experiência de governo uma experiência de mundo que é especialmente que é rara quer dizer particular quer dizer são pessoas que viveram como viveram governo que tem cancha política e podem atrair interesse do público não por serem intelectuais mas pelo que eles são como foram como políticos eu acho que certamente eu duvido que o Fernando Henrique se considere que a palestra que ele faz atualmente é um corresponde a qualquer valor intelectual que ele possa ter tido eu acho que ele ele surge como um um ex-presidente assim como o Lula pode ser um ex-presidente também quer dizer eu acho que nesse caso qualquer um deles qualquer ex-presidente é você como presidente você já ficou falando durante anos e anos você só fala então você como palestrante você é é é é é você continua nessa nessa posição que é praticamente é uma posição em parte política em parte ideológica mas não intelectual nesse sentido quando o senhor fala que o Sartre diz que o intelectual se intromete naquilo que ele não conhece digamos assim não é chamado não é chamado então quando o Al Gore vai para o lado ambientalista ou o Fernando Henrique vai para o lado agora até o envolvimento com drogas legalização de drogas de tudo ele não estaria se intrometendo naquele primeiro eu acho que ele de alguma forma como um formulador político como um ex-presidente ele está chamado em muitas coisas é difícil dizer que ele se meteu onde não estava chamado porque ele qualquer um dessas pessoas tem mesmo é chamada para tratar disso em segundo lugar a minha opinião é que o fato de se meter onde não é chamado não é especialmente não é garantido que ele está sendo intelectual bom antes de passar para a próxima é o seguinte só para lembrar que a próxima conferência é do Luiz Alberto Oliveira segunda-feira boa noite eu queria ver se seria possível a gente imaginar uma sociedade como é que a gente tem hoje em que o intelectual de alguma forma ficou subordinado a mídia a mídia é quem difunde e coloca as questões para que todos pensem que aquilo é que é o importante e como que o intelectual vai vencer isso ele subordina a mídia e defende as posições que aquela mídia quer que defenda e os que são contra não tem espaço para fazer o debate então como que poderia ser resolvido essa questão que hoje é colocada de uma forma eu acho que muito clara a gente é conduzido não mais por uma intelectualidade mas sim por uma intelectualidade que se subordina a uma mídia eu acho que tem dois dois exemplos disso que você está falando que para mim parecem claros quer dizer os lugares onde haveria um debate mais mais de melhor nível intelectual que eu estou pelo menos acostumado a esperar isso é o programa Roda Viva e os os programas de entrevista da da Globo News eu vejo é o que tem ali é só PSDB o tempo inteiro e uma coisa que eu ia falar e também que eu não não consigo não passa pela minha garganta é o seguinte é a figura do cientista político porque o cientista político supostamente ele é um intelectual é um sujeito que entende da teoria política dos sistemas políticos dos autores políticos não sei o que mas quando ele é entrevistado na televisão ou no rádio ele diz a mesma coisa que qualquer opositor do PT de nível médio é capaz de dizer então existe uma coisa que é sempre a mesma coisa que a gente ouve independente dos mais variados cientistas políticos são entrevistados e todos eles dizem aquilo que o problema da corrupção o problema seríssimo no Brasil existe uma questão da representatividade política o sistema político está contaminado pelo clientelismo mas isso eu sei é, eu acho que isso existe uma seleção bastante clara com relação a e o Roda Viva é outro exemplo que me parece assim muito partidarizado nessa escolha de intervenção e acho que o debate perde muito com isso hoje a gente tem um problema real que está discutindo a mudança da educação no país essa mudança da educação no país ela sempre foi discutida e o que está se jogando pela mídia é uma discussão que foi feita 3, 4, 5 anos por pessoas intelectuais e que discutem a questão que é mais séria do nosso país que é a questão da educação a educação no Brasil parece que avançou a gente ouve pessoas que trabalham na área e colocam que houve um avanço e hoje a gente vê isso jogado como se nada fosse discutido e a gente não vê a intelectualidade discutindo isso ou seja está mais uma vez jogando para a mídia conduzir um processo que é um processo sério pelo menos eu considero assim é eu acho que existem aí acho que existem inúmeras questões que que o debate vai se transformar vai se tornando cada vez mais complexo e que parece que demanda um nível de aprofundamento técnico que os jornais e televisão não são capazes de acompanhar ou não tem interesse em acompanhar Marcelo obrigado pela sua apresentação o Lohansky já mostrou que várias mídias já tem essa técnica de procurar o especialista que ele já que vai ter a resposta né com certeza o Reginaldo Nasser né para quem gosta de relações internacionais ele aparecia nos programas lá do do fim do sábado à noite mas a partir do momento que ele começa a ter um questionamento muito grande ele não é mais convidado a aparecer nos eventos né eu acho que existe essa seleção mesmo acho que isso está cada vez mais e cada vez vai ficando mais monótono o chamado debate em função disso é então assim acho que é importante ressaltar porque eu entendi do que é o intelectual né então quando uma coisa que é importante é a razão né a coerência da razão a gente pode usar a emoção como forma de fazer o texto ficar mais mais agradável mas a coerência e a razão são coisas que que nós temos que buscar e a coragem que nesse ponto o seu exemplo do do intelectual intelectual fascista me mostrou mas eu queria trabalhar contigo essa questão da tomar posição porque eu como materialista eu acho que não tem jeito é o próprio é lógico que é sempre difícil tomar posição Sartre escreve esse texto né em que 55 você falou né 45 mas ele foi questionado porque Albert Camus que era um outro intelectual fez parte da resistência e Sartre fez peças durante aquele período mas é uma questão que pessoas estavam morrendo então nem todo mundo precisa ser o mesmo corajoso é uma questão de coragem será que tomar posição ela tem porque existem situações reais né em que consequências reais vão acontecer não é um algo que está distante no mundo né eu queria que você pudesse se aprofundar mas eu acho que a omissão em situações muito reais elas têm consequências mesmo a gente não querendo que essas consequências ocorram é eu acho que o caso do nazismo é um caso extremo eu acho que aí você está numa situação em que se omitir era muito complicado e agora em que por outro lado também envolve uma dose de coragem pessoal que ninguém é obrigado a ter né agora em inúmeras outras situações eu acho que o tomar posição eu não não acho que seja obrigatório sinceramente eu acho que você pode ter há situações muito mais ambíguas em que você não tomar posição significa para alguns significa você está a favor de A e para outros significa você está a favor de B e os dois lados podem te criticar porque você não tomando posição favorece A e o outro diz não tomando posição você favorece B porque às vezes as situações em que o próprio predomínio de A ou de B já é assunto de e há casos em que eu acho que tomar posição é realmente impossível não é aí sim claro porque não tomar posição aí ele deve aí eu acho interessante bom vamos a última questão que é primeiro primeiro muito obrigada pela palestra eu achei que uma parte ficou muito boa esse papel que o intelectual vai ter de acolher essa visão oposta e de discutir com ela eu acho que isso para mim ficou um negócio muito interessante nesse momento em que as posições parecem tão opostas e incapazes desse diálogo e aí eu me pergunto como é que a gente será que aqui exatamente nessa incapacidade de diálogo ou seja de um grupo incorporar a crítica do outro e fazer a crítica porque existe como se fossem monólogos autistas nas duas posições e o papel do intelectual não está mais porque o ícone por exemplo vamos lá na educação de novo o ícone dessa mudança de uma proposta de educação para o país é feito com um personagem que não é mais o intelectual mas são os artistas então de novo o mundo da mídia remetendo e que aparece uma pessoa sem nenhuma história ou seja sem nenhuma construção de consciência nessa área um ator pornô o Alexandre Prota e aí você pergunta que lastro ele tem para trazer essa discussão e aí parece que existe uma cortina de fumaça a gente não consegue fazer a crítica porque ela não existe e aí claro o projeto Escola Sem Partido é um projeto muito claro mas a imagem a bandeira colocada ela nos foge e aí a gente não consegue incorporar isso para poder fazer o debate eu acho que aí a gente está o nível o nível do debate eu acho realmente pavoroso porque tem essa coisa autista mesmo foi legal porque na verdade essa parte eu devia ter eu vou ver se eu desenvolvo mais um pouco essa ideia de você levar em conta a posição do outro para contestar porque senão você fica falando puramente autista eu achei o melhor o melhor texto a intervenção mais intelectual contra o impeachment da Dilma não foi de intelectuais mas foi do advogado do Eduardo Cardoso porque assistindo ele ele como advogado ele faz isso porque ele pegou todos os argumentos contextualizou os argumentos no processo histórico mas ao mesmo tempo vocês disseram isso mas vocês acham que isso aconteceu então vocês tem que pensar que se aconteceu isso então teria que ter acontecido aquilo e aquilo não aconteceu então como é que fica porque você o discurso de vocês é contraditório ele pegou o discurso do outro e diz assim se eu assumir os pressupostos do seu discurso você estará errado se eu assumir tudo que você está dizendo não faz sentido aí você está atuando como intelectual de fato você está trabalhando em função da argumentação do outro e assim pode ser que pelo que eu ouvi me pareceu muito convincente o que ele falou pode ser que também haja uma resposta a resposta que eu ouvi da outra parte não estava à altura mas o que houve foi trabalho intelectual no sentido de pensando no que você está pensando você não vai conseguir chegar à conclusão que você chegou isso é a razão agora quando começa a falar o golpe o golpe não sei o que tal e você não leva em conta o que eles estão dizendo você está fazendo você não está fazendo você está fazendo discurso político mas você não está fazendo discurso intelectual propriamente dito ou pelo menos você não está honrando como deveria honrar as exigências da razão e o fato de que e o fato que você citou quer dizer é de pessoas também que sem nenhuma história sem nenhuma elaboração intelectual vão e apoiam isso ou apoiam aquilo ou defendem isso ou defendem aquilo isso não é sinônimo de intervenção intelectual porque se 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 a gente fosse se contentar com a definição do intelectual é aquele que se mete onde não é chamado então o ator pornô realmente seria o maior intelectual muito obrigado eu estava visitando eu dei umas engasgadas você gostou? muito bom bacana bacana boa legal obrigado que bom pronto 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 obrigado obrigado eu sou professora eu sou professora mas eu não sou professora mas o que é isso? já não sei você é professora particular? não mas então eu achei que os dois exemplos a gente falou que o chão não dá mais pronto eu sou professora não dá mais quando ele fala não quando ele fala ele tem um universo em inglês então depois eu vou ele não aceitou você lembrou que é um negócio que não é você também falou que usar a mão que se diz é é é concordo eu posso concordo eu posso 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 funciona é é é é mas sabe o que é? que pra alguns esse exemplo funciona é que pra mim também o saramado imagino mas pra alguns é é é é é é é agora é é é Eu entendo muito bem.